Olá, pessoal! Eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para as áreas de abrangência do Paraná. Nesses últimos dias, as chuvas voltaram a se concentrar sobre a metade norte do Brasil, onde, a partir de agora, os corredores de umidade devem se formar de forma mais frequente. Enquanto nas áreas do centro-sul, o destaque durante esta primeira semana de novembro foi a atuação de uma intensa massa de ar de origem polar, que, além de garantir tempo mais aberto, também fez com que as temperaturas tivessem um declínio acentuado. Tivemos frio atípico para a época do ano, temperaturas bem abaixo do normal nos primeiros dias do mês de novembro. Aqui no início de novembro ainda tivemos alguns episódios de chuvas sobre a região sul, inclusive aqui em algumas áreas entre o leste e o norte do Paraná, mas foram chuvas já bem isoladas porque as instabilidades estavam perdendo força, e nesses últimos dias o destaque foi o predomínio do tempo seco. A partir de agora, as temperaturas voltam a se recuperar, voltam a se elevar, tanto durante as madrugadas quanto durante as tardes. Tem previsão também para o retorno das chuvas já na segunda metade desta semana. Só que, a partir de agora, os eventos de chuva passam a ser mais rápidos e irregulares. Então, em alguns momentos, as chuvas não devem ocorrer de forma homogênea, especialmente sobre as áreas de abrangência da cocarina. Nesse primeiro período, a gente observa que os volumes aqui que devem acontecer sobre as áreas da cocari devem ser moderados, pode vir até uma chuva mais expressiva, mas de forma pontual. Já na segunda metade da semana podem ocorrer alguns eventos isolados, mas é principalmente entre o final de semana e o início da próxima semana que a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Mas os maiores volumes que devem acontecer, especialmente a partir do próximo domingo, devem atingir o meio oeste da região sul, especialmente essas áreas em tons de laranja, do oeste gaúcho, oeste catarinense e meio oeste do Paraná. No período de 16 a 22 de novembro, especialmente por volta do dia 20, teremos a passagem de um novo sistema pelo sul do país. E esse sistema deve trazer chuvas abrangentes e até com volumes elevados aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas não chega da mesma forma ao Paraná. Boa parte do estado aqui deve ter volumes baixos de chuva, inclusive as áreas da cocari devem ter eventos mais isolados e com baixos volumes. Então essa vai ser uma característica agora do mês de novembro. Chuvas mais rápidas e espaçadas. Teremos maiores períodos de tempo seco e essa combinação de períodos mais prolongados de tempo seco e temperaturas em elevação, porque apesar do mês de novembro ter começado mais frio do que o normal, a expectativa é que as próximas semanas sejam bastante quentes. Então essa combinação de períodos de tempo seco e temperaturas bastante elevadas deve fazer com que a umidade no solo comece a diminuir rapidamente. Quanto às temperaturas, há uma expectativa para elevação a partir de agora, não tem mais previsão para um declínio tão significativo das temperaturas. Na média, as temperaturas máximas devem ficar por volta de uns 27 graus, mas em áreas pontuais, inclusive em algumas áreas da cocaria, a gente pode ter temperaturas em alguns momentos chegando ou até ultrapassando 30 graus durante as tardes. Nas áreas dos campos gerais, a gente deve ter uma chuva mais frequente agora na segunda metade da semana, episódios de baixo volume acumulado até o final de semana e no início da próxima semana a chuva vem com um pouco mais de intensidade até o feriado do dia 15. Na segunda metade da semana, as instabilidades perdem força, poderemos ter alguns chuviscos, mas de fraca intensidade. E por volta do dia 21, vem um evento de chuva um pouco mais moderado. As temperaturas de uma forma geral, tanto mínimas quanto máximas, mais elevadas em relação a esse início do mês. Então, o tempo abafado, mesmo com episódios de chuva, o tempo deve continuar abafado na região. O Paraná Alto segue também com a mesma tendência, um evento de chuva mais significativo entre o final de semana e início da próxima semana. Depois, a chuva diminui grande parte da próxima semana, previsão de tempo firme. Tem risco de uma chuva aqui por volta do dia 21, mas uma chuva muito fraca. Então, aquele segundo evento não deve chegar com muita força mesmo ao Paraná Alto. Em algumas áreas da Cocaria, essa chuva pode falhar. E as temperaturas bastante elevadas, aqui por volta de 28, 29 graus, até 30 graus no Paraná Alto. Na área do Paraná Baixo, tempo mais abafado, temperaturas passando dos 30 graus em alguns momentos e chuvas também mais expressivas agora entre o final de semana e o início da próxima semana. No decorrer da próxima semana, as instabilidades diminuem na segunda metade da semana e a gente deve ter aí predomínio do tempo seco e mais quente durante as tardes. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, entre em contato com o time do Agroclima Pro. Eu volto daqui 15 dias com novas atualizações. Até mais!